E o nosso repórter Thales Dibo visitou duas novas unidades do projeto social do lutador de MMA, José Aldo. Ele falou com a gente. Coloca aí. No acabado foram inauguradas duas unidades do projeto sócio-esportivo Formando Campeões, nos bairros Jóquei e Laranjal, no município de São Gonçalo. Criado por José Aldo, um dos maiores nomes da história do UFC, o projeto tem como missão ensinar de forma gratuita Muay Thai Jiu-Jitsu com o auxílio de professores da Academia Nova União. Aqui em São Gonçalo, o projeto vai oferecer 800 vagas para crianças e jovens entre 8 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Para a maioria delas, esse será o início de uma trajetória nas artes marciais. E nesse começo, não poderia faltar um incentivo mais do que especial. José Aldo chegou de surpresa no Colégio Municipal Estefânia de Carvalho e aproveitou a oportunidade para passar algumas técnicas de artes marciais para os alunos. A importância é muito grande, né? A gente está trazendo os postos para as crianças, tirando, fazendo complemento a mais, treinando a escola, trazendo ela para treinar também, tirando um pouco da rua, dando a ocupação para ela, né? Então, a importância para mim que eu vejo maior é essa. E também, lógico, ter o carinho das crianças. Eu acho que é um amor verdadeiro de estar passando todo dia e conviver com eles. Eu acho que tanto eles quanto nós aprendemos. Uma das beneficiadas pelo projeto é a jovem Itauana, de apenas 15 anos. Apaixonada pelas artes marciais, a menina aprendeu algumas técnicas através de vídeos na internet. Mas com o projeto, será possível aprimorar suas habilidades e, quem sabe, se tornar uma futura atleta profissional. Diante de um dos maiores ídolos do UFC, a menina não conseguiu esconder a emoção. É muita emoção, uma coisa que tem aqui é emoção. Eu estou bem nervosa, muito, mas muito feliz. E ele serve de muita inspiração para mim e para vários alunos aqui também. E, nossa, eu estou bem nervosa aqui. As aulas têm como objetivo favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social através dos fundamentos técnicos das artes marciais. Mas, além disso, é uma forma de inclusão. Esse projeto está sendo, assim, maravilhoso para Gabriel, porque ele tem paralisia cerebral e ele precisa de atividade física. E esse projeto, ele veio, assim, de encontro a Gabriel para ajudar ele na autoestima, na parte motora, cognitiva. E está sendo uma alegria para ele muito grande fazer esse projeto. Eu já participei de projetos sociais quando criança também, tive essa oportunidade. Eu acho que o nosso maior intuito é se informar se dando nos bens. Eu acho que isso é o maior intuito. E, lógico, com certeza a gente sempre colhe frutos, porque o Brasil é um imenso e sempre tem grandes talentos, só basta lapidar. Então, lógico, a primeira missão é fazer esse lado nos bens. E se tiver algum fruto, um futuro José Aldo, Anderson Silva, campeões, a gente fica muito feliz também de formá-los. Na vida, oportunidades como essa servem de incentivo para a realização de sonhos. E, sem dúvidas, a rede de solidariedade criada pelo projeto será capaz de formar verdadeiros campeões. Nós já temos experiência nisso há anos, já temos uma equipe, uma nova união gigantesca por trás disso, com várias filiais, vários projetos. Então, nada mais justo do que abraçar esse momento e tocar a bola para frente. A gente tentar fazer e retribuir um pouco do que foi feito por nós a essas crianças de hoje em dia. Muito legal, a gente vê as lutas e vê os lutadores, você acha que aquilo ali é briga. Não. Você vê, na verdade, eu fiz questão que fiz essa matéria, quando chegou a pauta, para mostrar que aquilo ali é uma atividade esportiva que você pode ser um Zé Aldo daqui a pouco. Escolinhas de futebol, tem escolinhas de MMA, tem escolinha de basquete, tem de handball, tem de todas as modalidades. E é muito melhor você ter alguém da sua família fazendo, seu filho fazendo, do que em casa o senhor sem fazer nada. É prática de esporte. Pior na rua, né? Prática de esporte. A grande lição do esporte é que você aprende a dividir, você aprende a ganhar, você aprende a voltar depois de perder. Essa é uma das grandes lições, porque a vida não é só ganhar. Tem determinados momentos da vida que você perde. E aí, quando é que você se torna forte? Quando você volta, você consegue voltar. Então, grande aprendizado traz o esporte. Parabéns, Zé Aldo, parabéns a quem teve essa iniciativa. Muito legal. É, parabéns ao Tales Diego também pela bela matéria aqui na tela da Band. Bom, agora...